Salve, galera! Beleza! Hulk e Giminaria! Estamos aqui para mais um vídeo de Conan! E é isso aí, galerinha! Como vocês virem no último vídeo, que foi no canal da Gabi, a gente está procurando aqui uma sobrevivência inicial, e agora vamos ver se a gente consegue achar um local para a gente se estabelecer. Então, bora, gente! Bora! Bora, bora! Vamos ver aqui, sempre depois das montanhazinhas vem um lugar bom, né? Caraca, olha isso aqui! Isso aqui, velho! Onde é, Gabi? Estou indo, estou indo! Isso aqui é um linho de pássaro? Vocês não me abandonaram, não, né? Nossa, vai ter um lugar muito louco aqui! Ui, que logo da hora! Mas tem cara de secreto também! Isso aqui dá para cair aqui? Dá! Ai! Ai, dá, dá! Eu quase morri! Não, mas tem que escalar, né? Aquele negocinho de jogar na parede, tá? Põe em caminha, põe em caminha! Bota a cama aqui! Olha, deixei de lobo aí! Nossa, eu achei que era um lago, mas não era um lago! É um deserto! Olha, esses negócios assim, será que tem comida? Esses bichos atacam? Nossa, mata o bicho, velho! Quer que eu farme? Ah, despertar aí e pegar a pluma! Nem aparece nada para, tipo, roubar esse aqui, nem dá para pegar nada! Olha, mata a farm aí que você está cozido! O que você quer que eu pegue? Carne! Está com fome! Olha que da hora, velho! Carne! Semitério do Leviathan! Nossa, isso aqui é tipo um... Como é que fala? Os ossos de um Leviathan, velho! É? Oi? Isso aqui é tipo um os ossos de um Leviathan, sabe aquela criatura que eu te falei? Ah, cadê o... Porque é a primeira criatura, a criatura mais antiga na Leviathan! É a primeira vez que a gente está vendo essa DLC, mas pelo que eu vi, cara... Está vindo alguma coisa aí? Está vindo franguinho? Está vindo só tudo! Só fluma, deu? Mesmo com o cutelo! Caramba! Gente, eu estou quase morto! De fome? É porque eu perdi vida aquela hora, e aí eu estou com fome! Ah, mas depois esses ossos aqui tem um lugarzinho bem plano ali, olha, o que você acha? Do outro lado ali, estou vendo, um lugarzinho bem legal com aquelas árvores ali, olha! Quer fazer uma base inicial ali só para... Podemos, mas tinha que ter água por perto, né? Ah, mas... Vamos ver se pelo menos tem um pouco de água perto. Verdade, né? Tem que ter água. Sim, porque não adianta o lugar ser bonito, ser da hora, ser plano, mas não ter... Aham, cadê vocês? Nossa, mas é muito da hora aqui. Só como eu não quero só agar esses bichos aí, a gente vai morrer, tem muito juntinho. É, então. Aí dá ruim. Eu não vou fazer as portas, né? Até que minha vida voltou já. Eu estou... Ai, achei frutinha, obrigada. Eu vou fazer outra câmera. Nossa, mas eu estou achando esse mapa interessante, né? Nossa, Halky. Como eu falei, eu não joguei ainda, né? É a primeira vez que nós três estamos entrando no mapa, galera. Tipo, eu achei o início bem agradável. Mas eu curti o design desse mapa. Estão latindo para mim, estão latindo para mim. Eita, Halky. Eu curti muito o design desse mapa. Execute uma finalização forte com uma arma. Eu vi alguns amigos nossos fazendo live digital. Pega o tela aqui, ó. Pega carninha para a gente. E eu curti para caramba. Oi? Mais carninha aqui. Aí. Ah, está dando. Está dando bem, até. Estou com 38 já, só tem que assar. É o que eu achei legal, tipo assim, no primeiro conor. Lembra como era ruim, achar tipo um galho no chão e tal? No mapa principal, né? Aham. É, que depende da região, mas também. Eu vou botar para onde a gente estava. Não, é para lá que a gente estava. A gente nunca veio aqui, não. Aqui na frente, aqui na frente, ó. Acho que tem água, não. Não? Ai, meu Deus. O mapa não mostra água aqui, não? Ó, tem uma viradinha de rio ali, ó. Ó, espera que tem mais logo. Ai, que... Eu apertoi a outra errada, velho. Eu estou acostumado com que eu botava três. Vou tirar essa cama daqui. Ajuda aqui, Raul. Aí. Pega a carninha, pega a carninha. Cuidado com a carninha? Carne! Aqui é um filhote, né? É um filhote, ó. Pega, pega! Aqui, filhotinho. Corre, não! Aí, peguei. Ih, sobrecarga. Aí, então. Ó, filhotinho. Ali, ó. Ali tem água. Eu acho que é só jogar uma pluminha fora. Não. Aqui tem água, Raul. Caraca, como eu acho que eu consigo jogar umas coisinhas fora e levar ele. Valeu. Aí, pronto. Mas eu quero, filhote. Botando um baluzinho ele aí, sei lá. Aí, tem uma primeira filhotinha. Que da hora. Primeiro não, segunda. É porque tu pegar a tartaruga. É, a tartaruginha que você está levando também. Será que vai falar uma tartaruga gigante? Não sei. Ia ser legal. Ia ser. Ou será que fica só uma tartaruga um pouquinho maior que essa? Nossa, vai cheio dos cachorrinhos aqui, né? Aqui tem muito cachorro. Cadê a água, velho? Nossa, eu tô quase com fome aqui. Ah, mas eu tenho comida. Não tinha visto. Comer esse negócio aqui. Nossa, já tá vindo. Opa, tem um crocodilo gigantesco aqui. Olha. Acabou essa mina. Ai, meu Deus. Ai, eu vou morrer. Ai, meu Deus. Foi toda a minha vida. Foi dessa mordida. Eu preciso ver se eu faço... Meu Deus. Vazei, vazei. Vou fazer outra cama porque eu vou morrer também. Corre. Faz cama e bota aqui em cima, ó. Vou botar a cama aqui, velho. Que bom que eu crio crafteão sem querer. Vai, que eu não tenho objeto alinhado nada, filho. Ele vai vir aqui no chão. Aí. Coloquei. Uh. Uh. Conseguiram matar o bicho? Fugiu? Nem sei, velho. É um crocodilo, velho, que tinha aqui. É um crocodilo doidão aqui, velho. É, é um AKB, gente. Oi? É um AKB. É um AKB. É um AKB, gente. É um AKB. É um AKB. É um AKB. Ih, tem que fazer um pouco mais pra trás. Vamos lá, vamos lá. Não dá pra ficar brincando com esse crocodilo, não, velho. Né? E aqui em cima dessa pedra aqui, ó. Parece interessante. Tem uma hieninha aqui. Ai, ela bate forte. Eu tô sem vida. Eu também tô sem vida, mas... Agora já. Morreu. Deu. Carne, carne, carne. Mais carne, Ralk. Beleza. Ó, tá aqui... É, pra fazer uma casinha inicial aqui, tem um espaço bom. Eu esqueço que eu tô com o bagulhinho, eu pego a sobrecarga, eu vou pra força. Lembra que aqui não é igual o ar, que a picareta é pra pedra, viu? Aham. Nossa, mesmo que eu não força... Ah, não é força aqui pra pegar carga, é... O que eu vou pegar carga é peso, né? Eita. Esqueci que aqui tem carga mesmo, pensei que é força, deixar tipo mais força e carregar mais coisa. Mas não, eu sou pesadão. Deixa eu ver se eu consigo craftar alguma coisa aqui. Vou fazer pelo menos uma fundação ainda, né? Aqui aprendi isso, então... O que que precisa aqui fazer os negócios? Nossa, o que é isso aqui? E certo de entulhos. Vai mais madeira. E esse aqui vai mais pedra. Só que eu acho que é melhor a gente fazer esse aqui, porque a gente tá meio... Pobre de madeira, né? Faz, faz de pedra, faz aquela casa inicial. Né? Deixa eu ver. Mas você viu que tem uma estrutura antes daquela? Tem? Tem. Esse entulhador? Eu queria... Vamos fazer só pra ver como é que é? Se... Essa casinha de entulho? Pode ser. E vai ver como é que ela é. A gente faz uma machada aqui, velho, que eu tô procurando. Machadinha. Aqui. Ah, mas ela é barata também. O que? É a mesma coisa. É, inverte a madeira pela pedra. De boa. Faz aí pra não testar. Eu faço... Fica com tempo no chão, se eu deixar o cachorrinho aqui. Eu fiz uma machada aqui. Ó, Raul, que eu já fiz algumas. Eu vou colocando aqui pra ir. É, madeira até que vem mais, né? Então, a gente pega uns galinhos. Vamos ver aqui. Nossa, 35 madeiras cada uma. Nossa, eu fiquei bem machucado. Ó. Olha que bonitinho. Nossa, que da hora. Acho que é mais bonita que a outra, né? É, com certeza. Posso fazer mais duas aqui. Melhor do que fazer também. Caraca, vamos já botar fogueirinha aqui? Já põe, já põe porque eu tô procurando. Como é que eu aprendo a fogueira aqui agora? Sobrevivência. Eu acho que é. Isso aqui da sua tocha mesmo. Aqui, ó. Culinária primitiva. Beleza. Nossa. Tinha isso aqui antigamente? Não, porque eu não tinha ainda. Exploradores do amanhecer. Hawke, bota aí a fogueira que vai todo mundo morrer de fome. Eita, eita. Fogueira, fogueira, fogueira. Foca, Hawke. Fez de madeira. Por enquanto, só um café fofinho, galera. Porque depois que a gente descobrir onde ficam os recursos, a gente se muda, né? Isso aí. Nossa, a tela tá sangrando. Não vou até aqui. Pá. Tinha que botar madeira aqui? É. Só colocar dentro? Isso não. Me pera. Ó. Eu dei um pouco, ó. Tá vendo? Nossa, Gabi, tá com... Com uma refeição saborosa. Comi a ostra e me deu uma conquista. Todo mundo com fome. Ah, não. Vai começar a... O que aconteceu aqui? Não. Para de apagar a fogueira, gente. O povo tá apagando as coisas aí. Aí. Beleza. Nossa, bonitinho isso aqui. Eu quero ver como é que é a parede disso. Vou pegar uma madeirinha aqui. Cadê isso aqui? É, tem que pegar uma madeira. Madeira, madeira, madeira. Tem comida pronta? Eu comi duas carninhas. Tem. Vou morrer de fome. Você ganhou a conquistinha ali? Ganhei. O que ali é? Ovo? Acho que tem ovos ali na frente. Tem uma madeirinha aqui só. O que é isso aqui, velho? Já faz outra cama e já deixa dentro da casinha. Nossa, tem um monte de ovos aqui, ó. Traz. É comida. Comida, comida, comida. E parece que não tem dono. Ninguém veio contestar ainda. Então, por enquanto, tá de boa. Se eu não me engano, no condo pode ter um saco de dormir e uma cama, né? É. É isso mesmo. Como é que tira isso aqui da minha barra? É só fazer. Não, não acontece nada. Mas ele acha que eu posso comer sem ter prejuízo, né? Eu vou fazer uma cama pra mim. Tem uma cama. É, o ovo pode comer sem... Ah, não. O ovo não precisa botar na cadeira, não. Sim. E vou botar mais um pouquinho de madeira aqui. Eu quero ver essa entrada aqui, como é que ela fica. Vai ver a madeira, hein? Vai, meu Deus. Porque aqui é onde tem bastante árvore lá em cima. Aqui embaixo não tem muito. Depois a gente vai ter uma escadinha aqui pra reformar. Eu quero ver a entrada aqui. É, vai aumentar mais aqui pra frente. Eu vou botar uma caminha aqui por trás, ó. O que você ia falar? Não vai caber nem as três camas, Raul. Muito bem. Ah, mas a gente já pode aumentar aqui, ó. Aumenta aqui pro ladinho, pro outro lado ali e fica de boa. Tem tipo uns ganchos no negócio, ó. Só sei que eu já tenho cama. Caraca. Muito legal, velho. Muito. Eu tô curtindo muito esse DLC. Tipo, joguei meia hora, mas tá. Esse filtro aqui é legal, ó. Que eu posso deixar só as estruturas dele. Nossa, tem... O que é isso aqui? Muro de entulhos? Muro? Mas esse aqui acho que é pra botar na casa, não? Não. Esse aqui é o quê? Moldura. Esse aqui vai ser a parede, né? É só que essa BP aqui, você não pode segurar o botão pra saber o que que vai. Cadê? Qual que eu peguei aqui? Ah, ele sai o filtro. Fez de madeira e pedra. Quem foi? Ele tá? Tô. Do lado da casa. Nossa, tem bichinho até aí? Tem, perco meu dois. Foi. Espera aí, deixa eu farmar, não farm. Não, não, a espada farma? Tá com a espada de duas mãos. Tá com a espada de duas mãos. Ah, mas eles não servem como couro? Eu acho que tem que transformar em couro, um negócio assim, não é? É. Interessante. Só quero ver como é que é só essa paredinha aqui. Até a porta é mais bonita, hein? Aham, você vê que tem, tipo, uns ganchos nela, muito legal. Uhum. Vou voltar aqui pra base. Eu fiz uma também. Deixa eu ver isso aqui. Hum, dá hora. Olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Nossa, olha isso aqui. Olha aqui do outro lado. Ah, isso aqui realmente era um... Era tipo uma janelinha. Aham. Eu pensei que era tipo um molduro, eu pensei que tinha que colocar na parede aquilo, mas não. Não, não é uma janela. Isso aí. Mas isso aí, galera, já achamos um lugarzinho aqui pra gente se estabelecer. Tem uma vista ótima daqui, né? Então é isso aí, galerinha. Muito obrigado a todos que participaram do vídeo. Se curte, deixa aquele like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. Lembra de passar lá no canal da Gabi também, que tem Kona. E é isso aí. Valeu, falou, fui!